Então, é um choro, um chorinho, e ele propõe aqui fazer acentuações diversas em 2x4. E aí, cara, ele começa o choro como todo choro, assim. Eu falei para vocês que a figura do flow do choro é sempre a semicolcheia. É a figura, a ritmo que dá o flow, é aquela unidade interna, a ritmo caditiva, sempre baseada na semicolcheia. Até aqui vai tudo bem. Aí, ele faz isso aqui. 5x16, 6x16, 13x16. Duas semínimas, que equivale a 4 colcheias, que equivale a 8 semicolcheias. Então, um 2x4 é um 8x16. O que ele faz aqui? Ele não coloca a fórmula de compasso aqui embaixo. O que quer dizer que a fórmula 2x4 aqui se mantém. Só que vamos fazer uma conta aqui. 5 mais 6, 11. 11 mais 13, 24. 24 dividido por 8 é 3. Ou seja, aqui tem 3 compassos de 2x4 aqui dentro, que não tem a barra de compasso 2x4, que não está clara. Ele coloca uma barra pontilhada para dividir a ideia da estrutura interna, das acentuações internas, acentuações diversas, que ele chama. Mas o total disso aqui, pressupõe 3 compassos em 2x4. Só que, em vez de ser 8, 8, 8, ele dividiu em 5, 6 e 13. O que acontece? Qual é o efeito que a gente vai ouvir aqui? Apesar dele não ter mexido na métrica de 3 compassos, ele só mexe a acentuação interna e a gente perde a referência do 2x4, do movimento binário. Quando ele faz isso, a impressão que dá é que a música entra num space alto, assim, você perde a referência. Simplesmente porque ele mexe na estrutura interna e elimina essa sensação de flow das semicolcheias que vêm daqui. Quando ele tira isso, mexe na acentuação interna, essas notas de acompanhamento caem em lugares diferentes. Essas notas que estão aqui no baixo não coincidem com as notas de acompanhamento. Observe. Aqui está na pausa, está na pausa e tal. Está na... Aqui está na pausa. Aqui também está na pausa. Não coincide. Ele cria um negócio... Não é nebuloso, mas é um... Ele descola. Parece que o negócio vem... 1 mais 7 é 8. 8 por 16. Isso aqui significa que é um único compasso 2x4. Por que ele escreve isso aqui e ele coloca essa linha? Porque isso aqui está dentro de um único compasso. E tem outra. Ele mantém o flow aqui. Por que ele não deixou tudo 2x4? Por quê? Quando ele coloca 1 por 16 e 7 por 16, dentro de um 8 por 16, que já é o próprio compasso, ele está dizendo para o solista que aquilo precisa ser claramente dividido ou repensado. Ou seja, o jeito que ele... O solista entende que acaba essa sessão aqui e começa outra. E isso é importante ser dito, porque o compasso é sim uma forma de a gente ter marcado as pequenas estruturas ali dentro. Mas ele fala, não, cara, tudo bem, apesar do compasso estar marcando, o fraseado não está seguindo a estrutura do compasso. Ele acaba uma semicolcheia depois e na segunda semicolcheia ele começa uma outra estrutura. Isso precisa ficar claro. Senão o solista ia ligar isso aqui, essas duas aqui. Ele ia fazer uma ligadura. E isso muda na percepção da execução. Percebe? Então são detalhes, mas são detalhes importantes para quem tem essa consciência rítmica clara do que ele quer. Toda aquela linha do flow que estava no baixo vem para a linha de cima. E aquele desenho que estava em cima, olha, inclusive com os acordes e tudo, vem para a linha de baixo. Ele faz essa inversão. É muito interessante como é que ele faz isso. E mantém, ele vem fazendo tal coisa, até que ele chega aqui e ele faz uma outra subdivisão interna. 9 mais 7 é igual a 16. 16 são dois compassos 2 por 4, inclusive está aqui a barra de compasso do 2 por 4. Só que a linha tracejada está aqui para mostrar a diferença da estrutura interna, que não está respeitando o compasso. E olha como é que ele divide esse 9. 3, 3, 3. Como é que ele divide 7? 3, 1, 2, 1, 2. Então é 3, 2, 2. E aqui é 3, 3, 3. E aí ele faz um 11 por 16. E depois um 5 por 16. 11 por 16 mais 5 por 16 é 16 por 16, 2 compassos. Está legal? Agora vejam. Olha que interessante como é que ele divide esse 11. Ele tem agora, tanto na linha de cima quanto na linha de baixo, a mesma figura rítmica. São semicolcheias. Que é a figura rítmica do 16. O 16 é semicolcheia. Só que ele divide isso, esse 11, ele divide em 4, 4 e 3. Na linha de cima. Na linha de baixo ele faz 3, 3, 2, 3. Isso pode ser considerado polimetria? Então, eu respondi aqui, André. Cara, eu acho que não. Eu acho que isso são acentuações internas diferentes para duas vozes. Eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Porque elas têm o mesmo tamanho. Elas têm o mesmo tamanho. Quer dizer, metricamente falando, não é. Porque a métrica é a mesma. Ambas ocupam, sei lá, dois compassos. Ou, né, elas têm lá dois compassos. Ou 11 por 16. Elas ocupam o mesmo tamanho. Então, a métrica é a mesma. Mas a acentuação interna é diferente. A minha dúvida ficou essa. Se eu deveria considerar as acentuações internas como recurso de polimetria. Mas depois eu entendi que não. A não ser que eu pegasse essas acentuações internas e colocasse uma fórmula de compasso para cada um deles. Aí, tudo bem. Eu veria que teria métricas diferentes. Mas ali ele considerou todo mundo dentro de um único grupo. E ali dentro, um faz 8, 8, 3. O outro faz, não sei, 3, 3, 2. Não sei como é que é. É, 3, 3, 2, 3. Então, eles estão criando uma acentuação interna diferente. Mas não saem da mesma métrica que é 11 por 16, no caso ali. A polimetria tem que ser métrica diferente. Elas têm que, uma preencher um espaço e a outra preencher outro espaço. E elas não coincidem no tamanho. Então, 3 por 8 é a mesma coisa que 6 por 16. Somado a esse 10, daria 16 por 16. O que quer dizer que aqui tem dois compassos 2 por 4. E aqui está, inclusive, a barra de compasso do 2 por 4. Mas aqui é a linha tracejada. E aí ele volta para o 2 por 4 com o flow nas semicolchias que estão em cima. E termina a música. E aqui ele fala, termina seco. Vamos ouvir a partitura? Chegou a hora da gente ouvir essa música. Então, vamos lá. Ouvindo. 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 Legenda Adriana Zanotto